Olá pessoal do blog, eu estive agora num programa especialíssimo aqui na 107 Quero ver se vocês conhecem essa voz, fala aí, fala aí, fala Aqui você ouve Mariana Valadão Aê! A Sandra Ai, é você com um sorriso no rosto, maravilhoso, cheio de um são, da graça, do Espírito Santo Deixa eu me apresentar, eu sou Alexandra Policarpo E tive o prazer de receber hoje aqui nessa quarta-feira a Mariana Valadão do meu Boa Tarde, Alegria Tá vendo, gente? E trevou, Gui, trevou, trevou, trevou Olá pessoal do blog Olá pessoal do blog, que bom ter vocês aqui com a gente, eu sou o Clever Almeida, aqui da 107FM É um prazer e uma alegria muito grande de receber aqui a cantora Mariana Valadão e também o Filipão Que tá aí do outro lado, tá aí o Filipão? Gente, tá vendo como é que vocês estão? Chique, pessoal do blog? Mãos, meninos, peraí, vai cá, meninos Não, 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 não Aê! Pessoal do blog, tá vendo como vocês são chique? A gente que é ouvinte da 107FM, a gente só ouve esse povo falar, abençoar e mandar música e mandar abraço, não sei o que